Esporte Clube Internacional, melhor em tudo, maior em tudo, favorito a tudo, só que nada, 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 nada e no final, nada. Especialista em o campeão voltou, agora vai decidir em casa. Diretoria imbatível na arte do criar narrativas de grandeza abstrata, marketing da euforia. Iludem torcedor durante a temporada e no final entregam choque de realidade com requintes de crueldade, prometendo o ano seguinte vitorioso e repleto de conquistas. Consciente do insaciável apetite do Esporte Clube Internacional de conquistar títulos, temerosa diante da possibilidade de consequências desastrosas da euforia coletiva. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre, preocupada em priorizar a segurança de cidadãos e cidadãs, comunica à torcida colorada e simpatizantes mudança de local da festa de comemoração pela conquista da Libertadores da América. Por uma questão de logística, prevendo a presença de multidão inimaginável, o evento não ocorrerá como de costume na Avenida Guete ou Parque Farroupilha, sendo transferido para o Mirage Circus, localizado na Avenida Padre Cacique 1359, bairro Praia de Belas, próximo ao Beira Rio, popularmente conhecido na cidade como sendo o salão de festas de todos os visitantes. Colorados poderão aproveitar a ocasião para visitar a sala de troféus conquistados pelo Esporte Clube Internacional desde que tome alguns cuidados com determinados insetos presentes em grande quantidade no local.